Oi meninas, oi meninos, já estamos ao vivo meu diretor. Sexta-feira, né? Meu Deus, como passa tudo tão rápido. Ainda bem, né? Foi tão rápido assim. E a gente está aqui bem, com saúde, graças a Deus. Vamos buscar aqui os nossos comentários. Muito obrigada a vocês que já estão aí com a gente, vão comentando, mandando os coraçõezinhos, os joinhas. Muito obrigada, gratidão, gratidão. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Vocês que estão sempre comentando, mandando aquele oi, a gente responde aqui pra vocês. Li Alves Almeida, boa noite. Ana Eduarda Santana Batista, boa noite. Bem-vinda, muito obrigada. Antônia Felipe, vó do meu coração. Beijo, beijo no Felipe e no Miguel, né? E tem mais um que agora eu não me lembro o nome. Muito obrigada. Léia Bonfim, boa noite. Maria Aparecida, boa noite. Ada Santana, boa noite. Javier, beijos, meu lindo. Você está longe, né? Você está do outro lado do mundo. Olha só, Javier. Me aponta. Como que é? Fala aí pra nós como que é. Javier, saudades também. Lógico, né? Nossa, fala aí onde você está mesmo. A Maria Eduarda, que hoje vai ser bainha aberta. A Ada Santana, boa noite, linda. Ai, obrigada pelo linda. Muito obrigada, muito obrigada. Marilene Mandler, boa noite. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Beijo, Rio Grande do Sul. Javier, eu estou no Canadá. Javier, Canadá, ó. Beijo, beijo. Olha o nosso coração. Beijo, beijo, beijo. Saudade. Nossa, volta logo. A Maria Alice, boa noite. Muito obrigada lá. O Javier é um grande amigo, ele, a esposa, né? Muito, muito amigo. Hoje ele está lá no Canadá. Rosângela Rodrigues, boa noite. Bem-vinda. A Marli Gomes Borges, boa noite. Falando do norte do Rio de Janeiro. Bom Jesus. Beijo, bom Jesus. Cida Bosco, boa noite. Bem-vinda. Ana Eduarda Santana. Estou no Espírito Santo, município de Marataízes. Beijo. Espírito Santo, Marilza Silva Viana, boa noite. Saudade, Marilza. Marilza é lá do Rio de Janeiro. Beijo. A Marilza é uma das nossas seguidoras de três, já três anos, né? Que nós estamos aqui. Sempre assim, juntinhas, né? Ana Paula Soares, boa noite. Maria José Rabelo, boa noite, Maria José. Boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada. Ela é, a Maria José, sou de Ferraz de Vasconcelos. Olha. Beijo, 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 beijo. Rosângela Rodrigues, de Ferraz de Vasconcelos. Beijo, beijo. Olha, nossa, gratidão. Deixa eu dar uma frase aqui, mas vou ficar de olho aqui nos nomes, né? Nas pessoas, pra não pular, não esquecer de mandar aquele beijo que eu amo de paixão. Se você observar as pessoas, analisar suas atitudes e os desafios que elas enfrentam, perceberá como a vida funciona, ensinando a cada um o que é preciso aprender. Gente, já pensou isso? Que coisa mais deliciosa, que gostoso. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. A Rosângela Rodrigues, ela é de Ferraz... Ah, mandando um monte de coraçãozinho. Caralho Rodrigues, ela é de Ferraz de Vasconcelos. Nilda Acelino, boa noite, bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Beijo no coração, muito obrigada. Olha, gente, gratidão. Nossa, do meu amigo que está lá no Canadá, lembrado, gente? Muito obrigada. Eu fico mega feliz, é sinal que a gente está lá no Canadá, né? Olha só que delícia. Meu Deus, meu patrão vai ficar feliz. Arcelônia Fagundes, boa noite, beijo, gratidão. Beijo, 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 beijo. Muito obrigada. Márcia de Fátima Santos, beijo pra você também. Ó, gratidão. Eu resolvi passar batom hoje, eu não sei pra quê, que eu não gosto dessas coisas. Eu não sei por quê, acho que eu achei que eu estava desbotada hoje. E resolvi passar batom. Nossa, é verdade, eu estava desbotada. Falei, gente, como que eu estou desbotada? Preciso de sol. Preciso de sair na rua, dar uma volta. Ai, meu Deus, deixa eu tomar uma água. Hoje estou com a garganta não muito legal. Mas o melhor remédio é a água, né? Que a gente tem, e não tem coisa melhor. Maria Adelaide de Abreu Araújo, boa noite. A Maria Adelaide também é uma seguidora desde o nosso comecinho, há três anos, já que nós estamos aqui, lá do Rio de Janeiro. Beijo, Maria Adelaide. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada, 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 obrigada. Beijo, 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 beijo. Muito obrigada. A Ada Santana, tá linda. Sou de Manaus, Amazonas. Nossa, Manaus, Amazonas. Olha aqui o nosso coração, Ada. Beijo. Muito obrigada pelo linda, né? A gente quando passa dos 20 anos, vai... Você já viu, né? Ou vai ficando melhor ou vai ficando pior. Graças a Deus, a gente conseguiu passar dos 20 anos. Iracy Freitas. Boa noite, minha linda. Olha, obrigada. Ó, está no correio, tá? Fica tranquila. Depois a gente fala no particular. Viu, Iracy? Beijo. Desculpa o meu esquecimento. É coisa dos 20 anos mesmo. Isabel da Cunha Vaz. Boa noite, beijinhos pra você também. Muito obrigada. Lúcia Lene. Boa noite. De Dracena. Beijo pra Dracena. Muito obrigada. Antônia Felipe. Nisse, aqui em João Pessoa, tá um calor, um sol pra cada um. Eu imagino aí em João Pessoa. Aqui, bom, eu estou num lugar gostoso. Venta bastante, porque eu moro em um vale, né? Estou acima de um vale. Não num vale, né? Estou acima de um vale. Então, é um lugar que venta bastante. Graças a Deus, é muito gostoso. Porque calor é uma delícia, não pode reclamar de nada, né? Mas se a gente consegue amenizar, isso é muito bom, né, Antônia? Também, Antônia. Você devia ter ido aí pra João Pessoa no frio, né? Foi pra João Pessoa no calorão, meu Deus do céu. Ô, Antônia, é a nossa avó do ano, olha, gratidão, gratidão. Hoje nós vamos, deixa eu ver os meus minutinhos, como que correm. Hoje vou fazer um ponto de bainha aberta, porque é pedido, viu, gente? Sempre que eu estou fazendo alguma coisa, porque me pedem lá no particular e eu vou atendendo os meus amigos, as minhas amigas, tá? Lídia Bonfim, boa noite, ó, gratidão. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Gente, realmente, né, estou precisando de sol. Estou precisando dar aquela volta parcial, como dizia meu neto. Eu tenho um, eu tenho um, o Leandro. Leandro, Leandro, M.M. Lezinho, Lezinho, saudade. Ele falava assim, vó, quero passear. Assim, estou eu, precisando passear, sair no sol um pouco. Ai, meu Deus do céu, sair no sol um pouquinho, né? Antônia Felipe, só em outubro que marido está de férias. Ah, está certo, tem que aproveitar as férias, tá? É isso mesmo. Eu estou pedindo umas férias já faz algum tempo, viu, Antônia? Não querem me dar férias, não. Diz que não preciso. Pra que férias? Imagina. Você já pensou? Você acredita isso, que não querem me dar férias? Queria umas férias prolongadas. Vera Bronzão, boa noite. Olha aqui o nosso coração pra você também, Vera. Muito obrigada. Beijo, 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 beijo. Tem gente derrubando alguma parte da casa. Tá fazendo algum barulho. Ai, meu Deus. Eu vou fazer um ponto hoje, bainha aberta, mas ele é bem facinho. Não é difícil não, tá? É bem facinho. Foi o que me pediram pra mim fazer, porque ele é... O bainha aberta é um ponto decorativo, mas ele é invertido. De um lado, de um jeito, do outro, a gente inverte. Então, bainha aberta é invertido. É decorativo invertido. Não fala de nome, porque a gente não sabe nome de nada, não. A gente não sabe fazer. Antônia Felipe, o Miguel nasceu no sábado, terça-feira, e eu vim pra João Pessoa. Ah, ela largou o Miguel, falou, vou cuidar do Miguel nada, vou passear. Vou lá pra João Pessoa, vou me divertir um pouco. Tá certo, Antônia? É isso mesmo. Você tá certinha, não está errada, não. A gente tem que ter aquele tempo nosso, cuidar das nossas coisas, cuidar da nossa vida, né? A gente precisa disso, tá? E isso faz parte, né, Antônia? A gente não deve pensar, ficar só pensando, sabe? A gente tem que pensar em nós. Eu tenho um... E eu falo até que é meu amigo, meu médico, sabe? Que um dia ele me falou, e eu acordei pra vida, que ele falou assim, ninguém te ama mais do que você mesmo. Então, ame-se, ame mais. Ninguém te ama mais do que você mesmo. Olha só, aquilo pra mim foi, sabe, impactante, assim, foi fundo mesmo. Falei, nossa, nunca ninguém falou isso pra mim. Esquece tudo, pula tudo, ame-se, ame mais do que... Esquece, ai, alguém me ama, esquece tudo, pula essa parte e é uma realidade, viu? Ninguém te ama mais do que você mesmo. Deixei o Miguel pra outra avó, isso mesmo. Quando voltar, ele já tá maiorzinho, você aproveita bastante, viu, Antônia? A Mairi Berteges, boa noite, bem-vinda, Mairi, beijo no coração. Meninas, qualquer dia eu vou fazer aqui, ó, quem sabe a próxima já fazer, vendo essas meninas que estão sempre com a gente, começar a fazer uns sorteios aqui de uns trabalhos que eu estou fazendo. Vai ser bacana, hein, meninas, vocês vão gostar. Laura Ivete P. Silva, boa noite, Laura, muito bem-vinda, Laura Ivete, beijo no coração. Então, como a gente não... já enrolamos, já batemos papo, conversei com bastante gente, né? Olha que delícia, inclusive com o meu amigo que está lá no Canadá, olha que delícia, né? Tá lá no Canadá, ó, beijinho. Já pensou se ele ganha um brinde, tem que mandar pro Canadá? Maria Aparecida Santos Souza, boa noite. Ah, Antônio, isso que quer ganhar. A Mairi, beijos, Mairi, pra você também. Muito obrigada, beijo no coração, muito obrigada mesmo. E aí estou me organizando, tá? Pra próxima semana, já nas próximas lives, tá vendo aí o sorteio. Não é bem sorteio, eu não sei ainda, eu preciso de me organizar pra estar fazendo como eu sempre fiz e parei, né? Sempre fiz, sempre gostei de estar agradando, fazendo esse carinho, né? Fazendo esse carinho. Verdade, Antônia Felipe, cadê a Olga? Vamos fazer um cor aqui, Olga, cadê você? Nossa, a Olga sumiu. Meu Deus, precisamos saber a notícia da Olga, hein? Vamos procurar a Olga. Anitta Peschi, boa noite, Deus abençoe você e os seus trabalhos sempre, amém. Gratidão, Anitta, muito obrigada, beijo no coração, muito obrigada mesmo. Então tá, vamos bordar, meninas? Vamos bordar, deixa eu fazer uma baita de uma arte aqui, deixa eu ver aqui como que eu faço, porque agora mudou, você acredita que o celular muda? O celular, não, a câmera muda as coisas e a gente nem fica sabendo. Esther, boa noite, bem-vinda. Juscelene Costa, boa noite. Amo seus trabalhos, ela é do Ceará, beijo pro Ceará. Isabel da Cunhavaz, fica dois meses em Portugal e chega... Ela ficou dois meses em Portugal. Ai, que delícia! Portugal, muito gostoso. Amable Gomes, boa noite, amable. Bons de fada, obrigada. Deixa eu fazer um giro. Deixa eu fazer um giro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os bainha aberta. Deixa eu virar, né? Opa! Não, é pra mostrar eu, é pra mostrar os trabalhos. Olha as bainha aberta que eu tenho aqui. Essa já tá indo pra algum lugar, não lembro pra onde, já estão prontas essas daqui, tá? E nós vamos aqui bordar um pouquinho. Vamos, vamos, vamos. Eu vou fazer aqui um pedaço. Dina Justino, boa noite. Deixa eu me preparar? Porque a Alice só sabe fazer assim no colo, eu não sei fazer em bastidor. Juneide Bernardo dos Santos, Bernardo. Parabéns, muito obrigada pra nós. Olha, esse lado, eu já fiz um bom pedaço, porque senão não ia dar tempo. É o simples que eu já passei pra vocês. Eu puxei um fio, tirei dez fios, não, puxei um fio, pulei seis fios, tirei dez fios, pulei seis e tirei mais um, tá? Então, esse é o básico desse ponto do bainha aberto. Deixa eu prender um pouquinho aqui. E aqui é o simples, eu tenho que terminar esse pedaço pra voltar no lado contrário, tá bom? Esse é a parte que eu já passei pra vocês. Marisas 3, boa noite. De Portugal, beijo pro Portugal. Meu amigo lá do Canadá, e agora Marisas de Portugal. Beijo, 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 Marisas. Marisas 3, boa noite. Beijo, meus amigos de Portugal. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo. E nós vamos aqui terminando esse pedaço pra voltar a fazer a parte que a minha amiga me pediu, que ela não lembrar como, não se lembra como que faz, por isso estou fazendo esse ponto aqui. Esse aqui, esse aqui já ensinei, tá? Ele é super fácil. Aqui eu pego quatro, olha, quatro fios aqui, como se eu estivesse começando. E quatro fios aqui. É quatro e quatro. Gosto de trabalhar com o tecido sem a bainha aqui na lateral, tá? Depois que eu faço essa bainha na lateral, primeiro eu trabalho a bainha aberta, pra depois fazer a bainha de máquina pra façar o crochê. Aqui são quatro e quatro. Deixei um pedacinho aqui pra terminar junto com vocês. E o tempo dá e sobra, né? Queria eu ficar aqui umas duas, três horas batendo papo com vocês, viu gente? Que eu amo vocês, amo estar aqui. Não tenho pressa. A Ivete da Silva, boa noite. Glorinha Eli, obrigada. Boa noite. Parabéns pra nós, Glorinha. Obrigada, obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Ivani Ragazzi, obrigada. Parabéns pra nós. Letícia Lê. Oi, vó. Ah, que delícia. Boa noite, minha linda. Você está bem? Beijo no coração, Letícia Lê. É, boa noite. Oi, vó, boa noite. Tudo que tem direito, né, Lê? Beijo, saudade. Beijo. Olha, hoje é dia das pessoas queridas, né? Fiquei mega, fico mega feliz com todas vocês. Ah, Olga apareceu. Olga, estávamos desesperadas atrás de você. Achamos você. Olha, Olga ouviu nossos chamados, nosso clamor. Vem, Olga. Olha, boa noite, Olga. Obrigada pelo carinho. Letícia, coração pra você também. Beijo. Hoje é dia da alegria, né? Olha, meu amigo. Quanto tempo que está lá no Canadá, dando um oi aqui pra nós. A Letícia, que sumiu por uns dias, que estava dodói, né, Letícia? Apareceu também, mas agora você já está bem, né? A Olga estava viajando. Delícia. E nem me levou na mala, hein, Olga? Eu sou pequenininha, viu? Já tenho um metro e meio de altura. Dá pra ir na mala numa boa. Dobradinha. A Letícia diz que está melhorando. Vai ficar bem logo, se Deus quiser. O shopping nos espera. Atelice Santos. Atelice Santos. Boa noite, Nisse. Boa noite, Atelice. Diferente, né? Atelice. Boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. A Olga diz que da próxima ela vai me levar. Olha que eu sou igual criança, hein? Não me promete nada. Aí eu fico depressiva. Pelo amor de Deus. Brincadeirinha. É o que eu falo. Brincadeirinha. Só que não, né? Nem pode, né, Olga? Olha, terminei. Vou fazer um arremate simples, porque depois eu vou fazer aqui a bainha, né, desse tecido. Francisco Ivanil da Nogueira. Boa noite. A Olga nem me levou. A Antônia também quer ir, viu, Olga? Estou trabalhando com a Cleia Mil, tá, gente? Agora vem aquela parte que eu falei que é diferente. Aqui tem bastante cachorro na minha rua. Ainda bem, né? Vamos lá. Vamos pegar uma outra linha. Não cai, filha. Eu preciso de você aqui perto de mim. Vou dar um nozinho simples. Só pra segurar que não tem tanta necessidade. Só pra linha não correr. Um nozinho comum mesmo, tá? Deixa eu me arrumar aqui, porque aqui agora vocês, é o comecinho. Eu quero que vocês verem como que fica. Eu vou entrar aqui, bem na pontinha, com esse nozinho pequeno que eu fiz. Vou pegar aqui, olha, dois fios. Um fio, aqui tem quatro. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Essa linha aqui tá atrapalhando. Olha, aqui tem quatro fios. Eu teria que pegar aqui esses quatro. Só que eu vou pegar só dois de cada lado. Bem aqui na beiradinha, pra vocês entenderem. E pego os quatro daqui. Esse é o comecinho, tá? Olha. Bem com esse... Olha, aqui tem quatro. E aqui tem quatro. Mas sobrou dois, porque eu já peguei dois. Eu vou pegar dois desse lado. E dois desse lado. Que são quatro fios no total, tá? Estou segurando aqui firme pra que vocês percebam. E venho na mesma direção. Pego os quatro aqui, olha. Dá pra ver certinho os quatro fios na agulha. Tá? Bem devagar. Olha, quatro e quatro. A telice, que tecido é tecido de sacaria. Nós temos disponível. Ele é próprio pra bainha aberta. Dá pra pintar, dá pra fazer qualquer tipo de bordado. Eu sempre trabalhei com pintura nessa sacaria. Fabricação própria, tá? Então, a gente tem disponível essa sacaria. Que pra fazer bainha aberta, ele é maravilhoso pra puxar o fio. E fica muito bonito. Eu já mostrei no final. Eu torno a mostrar os que eu tenho pronto aqui. Eu já vou deixar aqui disponível. Deixa eu deixar aqui o... O meu WhatsApp. Deixa eu ir anotando. Meninas, tô anotando o meu WhatsApp, tá? Eu sou lenta. Se vocês quiserem... É só chamar no WhatsApp, hein? E a gente atende a todos, tá? Olha. Quando a gente está abordando sem ser na live, é diferente. Você fica mais... Aqui tem que ser bem lento, bem devagar. Pra que vocês percebam o que eu estou fazendo. Olha como ele vai ficando. Vai ficando... É que está ainda no comecinho, né? Olha. Eu pego dois fios dessa trama e dois fios dessa trama. Ele é invertido. Eu não me pergunto se como chama, porque pra mim é bainha aberta invertida. Aí eu achei que tivesse colocado o meu telefone errado. Já pensou se não lembrar nem o número do telefone mais? Que tristeza. Vai lembrar o nome do namorado? Não vai. Já esqueceu como chama. Daí chama de outro nome. Isabel da Cunha, muito lindo. Parabéns. Lili Moura, Anice, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Faz esse ponto no linho, é muito difícil. Esse ponto no linho, não é difícil. É que o linho, ele é uma trama mais fininha. Esse também é fininho. E roscou tudo aqui, saiu fora. Essa sacaria também é uma sacaria bem fina. Não é uma sacaria grossa. Isabel Cunha, boa noite. Geni Bergamasso, boa noite. Bem-vinda. Rosa Mina, boa noite. Bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho. Meninas, eu paro, porque eu adoro falar com todas. Interagir com vocês é uma delícia. É uma delícia. Olha. No linho isso daqui, a menina lá que me perguntou, a Lili, no linho isso daqui fica a coisa mais linda. Gente, vocês não fazem ideia. Adriana Agerton Lourenço. Muito obrigada, Adriana. Eliana Maria Grilo. Oi, gente. Paz e bem pra nós. Graças a Deus. Ai, boa noite, Adriana. Bem-vinda. Olha, aqui, deixa eu fazer bem devagar pra vocês entenderem. Olha, aqui eu pego o dois aqui e dois aqui, que é invertido. Muito obrigada, Aparecida. Muito obrigada mesmo. Eu puxei aqui a linha. Aqui, olha, eu tenho que venho na mesma direção. Olha, eu tenho três, quatro fios. Eu tenho que pegar os quatro fios na mesma direção. Eu não posso fazer diferente. Senão vai ficar feio, vai ficar torto. E eu... Gente, eu sou exigente nesse... Bom, eu sou uma pessoa exigente. Muito exigente. Faço errado, mas não quero que faça errado. Fica gravado? Tem no YouTube? Sim. Lá o Diceia Machado. Nossa, somos parentes? Eu nem sei machado. Quem sabe? Fica gravado. Fica no YouTube, tá? Lá no YouTube é eu nem sei machado. Quem ainda não se inscreveu, corre lá, se inscrevam. Que lá é fácil. Dá pra parar, né, o vídeo pra vocês assistirem. A Laura. Nisse, tem como fazer nos quatro lados do... Tem como fazer nos quatro lados, sim. Tem como fazer, sim. Com a diferença que você não vai vir até aqui o fim. Você vai deixar esse pedaço que eu deixei aqui, você vai deixar aqui sem desfiar. Tá? Você vai cortar os fios aqui. E vai fazer aquele canto metral, a mesma distância que você deixar aqui, e você deixa aqui na lateral. Que esse daqui é a bainha, viu, gente? Olha. Eu já pensei na bainha e ia aproveitar aqui pra fazer o crochêzinho. E o mesmo você vai fazer na volta. Se você quer uma toalha, vão fazer um meio da toalha sem ser tão pertinho assim. Você vai medir a mesma distância que você deixar aqui, você vai deixar aqui também e puxar o fio e cortar. É a mesma coisa. A Telice, quero aprender a fazer bainha aberta com você. Ai, muito obrigada. Eu quero agradecer aquelas meninas que têm me mandado muitas mensagens, ou no privado, ou lá no canal, ou mesmo aqui no blog, né, Bordados da Nice. Assim, agradecendo por ter aprendido. Gente, eu que agradeço o carinho de vocês. Fala aqui, pessoas que sempre falando que voltou a bordar, ou começou a bordar depois que me conheceu, que começou a me seguir. Eu fico mega feliz, mega feliz. Olha, aqui o ponto tá juntinho, a gente abre ele pra pegar os dois fios, tá? Que é dois de cada lado. Eu fico assim, é uma alegria muito grande. Eu falo que não tem, não tem preço. Isso não tem, não tem, não tem. Olha, eu fico emocionada porque é muita gente, é muita, muitas meninas que estavam com problema, assim, de depressão, ou começou a bordar, ou fez uma, já está fazendo do bordado, do trabalho, uma renda extra, porque realmente bainha aberta tem uma ótima aceitação. É, pra vender, é super fácil, é super fácil também de se fazer a bainha aberta, não é um bicho de sete cabeças. É, é muito fácil, é muito fácil. Pessoal mandando mensagem, mas agora eu não posso. A Olga, é muito lindo bainha aberta, essa está linda, vai ficar lindo. E eu vou mostrar aqui pra vocês já, vou já mostrar pra vocês os que eu tenho aqui que vai pra alguém. Olha, olha, Olga, deixa eu erguer um pouquinho que dá pra ver melhor. A câmera é muito perto, não dá pra ver. Olha, aqui tem três. Esse já vai, olha, aqui tem mais um. Esse já está com um crochêzinho. Olha que coisa mais, eu falo que é um doce de coco, gente. Como eu amo branco no branco. E é um doce de coco realmente, que é maravilhoso. E isso porque eu não gosto de coco, tá? Mas gosto do doce de coco aqui, esse doce de coco. Não é que eu não gosto, não me sinto bem, sei lá. Tem umas coisas que a gente não pode falar que não gosta, né? E é gostar, eu até gosto. Mas não sou muito de comer, não, sabe? O doce de coco. Também nem posso, né? Como que eu vou comer doce de coco? Não tem como. Tem uma tal de tia que cuida da gente, né? Essa tia, ela cuida totalmente e não deixa a gente comer o doce. Deixa eu prender um pouquinho. Eu gosto muito de prender ele na perna. Vocês já perceberam isso. Tanto faz o bordado livre como a bainha aberta. Adriana Argenton. Que sonho, que sonho mesmo. Ai, obrigada. Eu adoro o meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. Adoro passar essas dicas pra vocês. A Raquel Abreu, eu adoro. Faço bastante. Está vendo ali? Tem uma que diz que faz bastante. É isso mesmo, Raquel. É uma delícia. E rende, né? Na escola Nisse, você está ensinando bainha aberta. Ai, acho que é na escola da Nisse que ela quis dizer, né? Deve ser. Ah, se na escola eu estou ensinando, também. Ah, se na escola, no ateliê escola, também, Olga. Se for isso, também, tá? Tem pintura, tem tecido. Tem um pouquinho de tudo que eu sei. Um pouquinho. Do pouco que eu sei. Porque a gente não sabe tudo, né? A gente sabe pouco. Ninguém sabe tudo nessa vida, tá? Já vi, já conheci. Ah, sim, Olga, também. Já conheci doutores que não são doutores. Já conheci... É uma inversão. Não é uma inversão, não. São coisas. Então, a gente não sabe tudo nessa vida, não. E... Como o meu filho sempre falava, mãe, pra que eu vou pra faculdade? Eu vou ficar anos, anos, anos. Lá, lá onde eu trabalho, tem esse, tem aquele. Então, a gente não sabe tudo, né? A gente nunca sabe tudo. A gente aprende todos os dias. Terezinha da Silva Bekauzer, bem-vinda. Boa noite. Tá tomando chimarrão. Que delícia! E aí, eu tô tomando água aqui, uma água fresquinha. Nem, não pode nem ser gelada, porque a garganta está impactada hoje. É uma água fresquinha. E me falaram que se eu tomar... Eu pensei em alguma coisa assim, um chá, alguma coisa doce. Não. Quando está assim, não tome nada que tenha açúcar. Que faz mais mal pra garganta e dá tosse. Nossa, eu não sabia disso. Mais uma que eu estou aprendendo, tá vendo? Que a gente não sabe tudo nessa vida. Vaneide Carvalho, parabéns. Parabéns pra nós, Vaneide. Quero aprender a fazer bainha aberta. Você é linda. Ai, muito obrigada. Obrigada, Vaneide. Beijo no coração. Essa aqui não é difícil, é super fácil. Minha comadre tá aqui assistindo comigo. Como chama sua comadre? Vamos mandar um beijão pra comadre, Antônia. Como que chama comadre? Aí de longinho, né? Fala pra nós aí como chama a nossa comadre. Vocês que nos mandam os coraçõezinhos, os joinha. Muito obrigada também. Muito obrigada mesmo. Antônia, parabéns pelo netinho. É verdade, Olga. Parabéns mesmo. Shirley Fanelli. Que delícia. Amo eu também, Shirley. Amo bordar. Amo bater esse papo aqui com vocês. Aparecida, comadre Dandá. Oi, comadre Aparecida. Boa noite. Beijo no coração. Beijo, beijo, beijo. Não posso me distrair aqui nos comentários e errar aqui, né, meninas? Já pensou? Tendo que desmanchar ao vivo e a cores? Não pode. Não pode. Não pode. Olha eu aqui de novo. Ó, gratidão. Nossa, eu tô tão feliz. Adriana Ajeton. Não sei fazer, mas vou aprender com você. Assim que minha mão sarar. Ai, que melhoras pra você. Fica bem logo. Pra você bordar muito, muito, muito. E depois manda a foto pra nós. Gosto de ver os trabalhos. As minhas meninas me mandam. A gente tem um grupo no WhatsApp. E as que tem o meu WhatsApp lá no particular, me mandam as fotos dos trabalhos. Eu adoro, 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 adoro isso. Adoro ver o trabalho das meninas, né? E quero mandar um grande beijo. Muita, muita paz, muita saúde pra Maria. A Maria é nossa amiga aqui de Getulina. Ela está com probleminha, mas logo ela vai ficar bem. Logo ela está aqui bordando e aqui na live com a gente, né, Maria? Se Deus quiser. Queria aprender pessoalmente, mas quem sabe, né? Vem passar um fim de semana aqui. Eu já falei pra você. Cata aí a trouxinha, olha, e vou lá pra casa da Nisse. Vem mesmo. Será muito bem recebida. É simples, viu? É tudo muito simples, mas é coração de mãe. Coração de mãe é aquele que, sabe, que recebe tudo com muito amor, com muito carinho. Marlene Guedes, boa noite. Adriana, apaixonada pelo seu trabalho. Obrigada, Adriana. Marta Tucunduva. Vem aí o nosso chá, hein, Marta? Por favor, por favor. Você e as meninas todas. Vamos bater aquele papo. Nossa, que delícia. Mas é pra vir mesmo, viu, Olga? Gratidão você. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, meninas, foi um pouquinho só, né? Acho que deu bem pra vocês entenderem. Quem não conseguiu pegar nesse pouquinho, é só correr lá no canal do YouTube. Quem não estiver inscrita, se inscreve aí. Eunice Machado lá no YouTube, no nosso canal, tá? Porque lá dá pra dar pausa, ver melhor, visualizar melhor. Assim, aqui não dá pra parar, né? E lá dá pra parar o vídeo, pra continuar, tá? Então, corre lá no YouTube, Eunice Machado. Cristina Trujillo. Boa noite. Bem-vinda. A Mairi, boa noite. A minha comadre já começou a seguir. Ai, obrigada, comadre aparecida. Neide dos Santos, boa noite. Paz e bem pra nós. Muito obrigada. Um ótimo final de semana. Cuide-se, meninas. Quero todas vocês comigo todos os dias. Olha que já se vão três anos. Já, olha, três anos. E que venha mais três, né, meninas? Porque a gente merece esse momento, essa vida de alegria. Porque a gente merece gratidão. E até terça-feira, se Deus quiser. O que vem terça-feira, a Nissinda vai montar. A gente não sabe. Mas até terça. Beijo no coração.